...forças para a Assembleia Nacional, escreveram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem. Por esse documento, distinções de classe arcaicas foram abolidas e todos os homens considerados como iguais. A Declaração dos Direitos do Homem foi um documento promulgado por uma Assembleia Nacional. Foi redigido em nome do povo, pertencendo à nação. O rei não tinha conhecimento deste documento que declarava definitivamente a tomada do poder pelo povo. Com a nova Assembleia Nacional como sua voz, os cidadãos franceses decidiram mudar tudo em seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos os homens e justiça sob leis razoáveis. Para que a Revolução tivesse uma voz mais forte, Robespierre exigiu o aumento da liberdade para a imprensa e amordaçou o antigo regime. O resultado da imprensa livre foi a publicação de Lamido Peple, o Amigo do Povo. Um jornal violento, cheio de ódio e provocações, criado por um ex-médico Jean-Paul Marat. Depois de uma série de profissões sem sucesso, Marat vivia na pobreza, abrigando-se durante um período nos esgotos de Paris. Foi lá que contraiu uma dolorosa doença de pele que agora obrigava-o a viver confinado durante longos períodos em um banho medicinal. Um Marat amargo e falido encontra na Revolução um canal perfeito para seu veneno. Jean-Paul Marat foi somente um desses descontentes profissionais para os quais, infelizmente, as revoluções oferecem abrigo. Marat despejou toda a sua bile, todo o seu ressentimento e colocou-o em um jornal que tornou-se um verdadeiro sucesso. O Amigo do Povo. Marat era um homem possuído por um ódio extraordinário. É só ler as páginas de seu jornal O Amigo do Povo para ver isso. Em todos os assuntos demonstra uma mentalidade completamente paranoica. Vê complôs por toda parte. Todos estariam planejando contra a Revolução. E a resposta é muito simples para ele. A resposta é sangue. A resposta são cabeças. Marat odeia as extravagâncias praticadas pela monarquia enquanto a pobreza defasta a França. E precisa somente do menor rumor para arrasar com o rei e a rainha em seu jornal. No dia 2 de outubro de 1789, seu ódio chegou ao auge. Soube-se em Paris que o rei dera uma festa em Versalhes, que a realeza decadente atirou a nova bandeira tricolor ao chão, símbolo da Revolução, pisoteando-a. Marat ficou enfurecido. Relatou o insulto em seu jornal e fez surgir uma nova ameaça. O rei novamente ordenou que as tropas entrassem em posição em torno de Paris. Com a queda da Bastilha ainda vibrando nas mentes das pessoas, Marat exige freneticamente que hajam. Povo de Paris, está na hora de abrir os olhos. Sacudam seu torpor. Acordem. Mais uma vez, acordem. 5 de outubro. O dia amanheceu com a agitação furiosa dos sinos. Mulheres reunidas perto da prefeitura protestam contra a diminuição do pão. E agora o medo da aproximação das tropas reais se mistura ao ódio pela notícia da festa ofensiva que circulava entre o povo. Logo, milhares marchavam para Versalhes, com lanças e armas nas mãos. As mulheres iriam queixar-se ao rei. O centro da multidão era formado pelas famosas peixeiras, as destemidas mulheres dos mercados centrais, conhecidas por sua constituição forte e por sua coragem. Estavam equipadas com facas de escamar peixe, eram muito musculosas porque carregavam caixotes. Ninguém gostava de enfrentar essas mulheres. Eram mulheres dos bairros pobres que eram mais afetadas pelo aumento do preço do pão, da escassez de produtos que subitamente começavam a perceber que precisavam agir. É extraordinário que essas mulheres comuns, a maioria nem sabendo escrever seu nome, de repente agissem como protagonistas de um processo histórico. No palácio, a notícia da aproximação das mulheres furiosas chegou às câmaras da rainha. Diz a lenda que foi nesse momento que Maria Antonieta disse a frase famosa que jamais foi dita. Maria Antonieta não disse que comam brioches. Isso é um mito. Ela, infelizmente, talvez nunca tenha nem percebido os pobres de seu país tempo suficiente para fazer tal declaração. Quando as mulheres reuniram-se fora dos portões, Luiz compreendeu que a revolução não poderia mais ser ignorada. Estava sendo levada à porta de seu palácio. Concorda então em assinar a Declaração dos Direitos do Homem, e a multidão continuou a crescer durante a noite. Pela manhã, 20 mil pessoas acampavam-se diante do Palácio Real. Para encerrar os séculos de distância entre o rei e seus súditos, a massa irada exige que o rei e a rainha mudem-se para Paris. Indeciso, como sempre, Luiz hesita em responder. Sua hesitação provocaria a fúria na multidão e colocaria as vidas da família real em sério perigo. Quando não recebem resposta ao seu pedido, deram a entender que massacrariam a rainha. Uma onda de mulheres furiosas invadiu o palácio, gritando pelo sangue da rainha. Massacraram guardas, decapitando-os e enfiando lanças em suas cabeças. Eram como espíritos gritando pelo palácio. Quero as entranhas dela, quero sua cabeça, quero uma perna, quero um braço. Penso que ficaram tão frenéticas que se a tivessem encontrado, possivelmente a cortariam em pedaços. Temendo por sua vida, Maria escapa para os aposentos de Luiz, Poucos momentos antes das mulheres penetrarem em suas câmaras e estraçalharem sua cama. O rei e a rainha estavam à mercê da multidão. E o que ela queria era um pouco de atenção do rei. A única maneira das mulheres acalmarem-se seria a família real concordarem ir para Paris, já que as autoridades estavam em Paris. Seriam forçados a fazer o que o povo queria. 60 mil pessoas avançaram, deixando Versalhes em carroças e vagões carregados de farinha da despensa real. A carruagem foi escoltada até Paris. O rei e a rainha foram forçados a ir para Paris, junto com as cabeças de seus guardas, que foram massacrados no palácio. Suas cabeças tinham sido decepadas em um ato de violência inigualável. As cabeças todas maquiadas desfilavam na frente da carruagem dos reis que as seguiam. O rei e a rainha deveriam habitar agora o Palácio das Tulherias. Nunca mais veriam Versalhes. Quando a família real mudou-se para Paris, passou a ser prisioneira. Eles sabiam, todos sabiam, havia grandes limites para o que poderiam fazer ou sonhar fazer. Eram os prisioneiros da capital, não havia a menor dúvida. Versalhes ficou abandonada e a Assembleia mudou-se para Paris. O poder agora estava com o povo. A França teria uma democracia, novas leis e uma forma notável e inesquecível de justiça que seria inaugurada no palco revolucionário. A guilhotina. Maio de 1791, quase dois anos depois que a família real e a Assembleia Nacional mudaram-se para Paris. Robespierre dominava a Assembleia e o Clube Jacobino. Uma sociedade de debates formada em um monastério jacobino, onde reuniam-se. Naquele momento, acreditava-se que o centro da Revolução e Robespierre falavam com a força da moral. Seu verdadeiro norte era sempre o povo. Logo recebeu o apelido de ou incorruptível. A França agora era uma monarquia constitucional. O rei foi obrigado a dividir o poder com os revolucionários na Assembleia. Mas a parte de Luís diminuía dia a dia. Enquanto era obrigado a assinar lei após lei, diminuindo sua própria autoridade. Além de outra do regime feudal, a da Igreja Católica. Luís decidiu que chegará a hora de fugir da Nova República e montar uma campanha para reclamar seu reinado. Luís decidiu em 1791 que precisava retomar o controle do país. E sabia que só poderia fazer isso com a ajuda de um exército estrangeiro. Teve então a ideia de fugir do Palácio das Tulherias e dirigir-se para a fronteira mais próxima. 21 de junho de 1791. O rei e a rainha disfarçados como criados fugiram do olhar ameaçador de Paris. Planejavam conquistar sua liberdade. Já passava da meia-noite quando a família real chegou à pequena cidade de Vahenne. 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira da Áustria. A salvação estava próxima. Mas seu caminho para a liberdade não foi adiante. Os rumores sobre a fuga real precederam-nos em Vahenne. Um oficial da cidade parou a carruagem pedindo seus passaportes. Sua suspeita foi confirmada. Era a assinatura do próprio rei. Ele ficou surpreso com a visão de seu rei. Mas a guarda revolucionária não demonstrou reverência pela realeza. O rei esperava que o povo o reconheceria e que haveria uma rebelião em seu favor. E para seu horror e surpresa, não se deslumbravam ao reconhecê-lo. Viam-no como um fugitivo e imediatamente foi preso e levado a Paris. A ideia de que o monarca abandonara seu povo foi psicologicamente catastrófica. Esse acontecimento rompeu o laço entre Luís e seus súditos. Agora, tinham um rei que não era somente supérfluo. Tinham um rei que também era um traidor. Com a família real oficialmente presa da Revolução, o poder passou de Luís, agora um rei e prisioneiro, para os revolucionários na Assembleia. No coração daquele jovem governo revolucionário estava Robespierre. Ele brilha no pódio gritando por liberdade, igualdade e fraternidade. Exige o sufragio universal e o final da escravidão nas Índias Ocidentais Francesas e, mais paciomente ainda, grita contra a pena de morte. Durante essa nova era do iluminismo, Robespierre desejava eliminar todos os remanescentes do passado primitivo e medieval. A Europa herdara um repertório macabro de todo tipo de execução vinda da Idade das Trevas. Arrastavam pelas ruas, esquartejavam, enforcavam, afogavam e queimavam em fogueiras. Sob o antigo regime havia uma escala de castigos terríveis e a decapitação era um castigo reservado para a nobreza e uma das coisas que os revolucionários queriam desde o início era que todos fossem iguais na morte. Queriam simbolicamente que o mesmo castigo fosse aplicado em todos. Apesar da oposição de Robespierre, uma nova máquina de morte tomou o palco central de Paris. Seu inventor, Joseph Nassi-Guillotin, criou um novo tipo de máquina que transformasse a antiga decapitação em um ato mais humano. O Dr. Guillotin descreve sua nova invenção para a Assembleia. O mecanismo cai como um raio. A cabeça separa-se do corpo. O sangue jorra e o homem está morto. Sendo um apreciador do derramamento de sangue, o jornalista Mahat anuncia entusiasticamente o novo invento, dando-lhe o nome de guillotina. Que logo seria conhecida por outro nome, a navalha nacional. Os revolucionários franceses acreditavam em valores humanos. Acreditavam não ser necessário causar sofrimento desnecessário. E o que gostaram sobre a guillotina era sua rapidez, eficiência. E até onde se sabe, já que ninguém voltou para dizer, era indolor. A guillotina silenciou os inimigos internos da Revolução. Qualquer um que fosse suspeito de tramar a volta de Luís ao trono. Mas eram os inimigos que rodeavam a França que mais preocupavam a Assembleia. Havia um temor de que membros da família real que fugiram para a Áustria lançassem uma contra-revolução. A Assembleia convoca um ataque preventivo. Uma declaração de guerra contra a Áustria. Mas Robespierre era contra. Robespierre é uma das poucas vozes que opunha-se à guerra, pois pensa que o inimigo venceria. Robespierre tem medo do país não estar pronto. Não tem um exército capaz de derrotar o inimigo. Portanto, esse inimigo poderia surgir e destruir a Revolução. Robespierre perde o debate. Em abril de 1792, a Assembleia declara guerra à Áustria contra um país governado pela própria família de Maria Antonieta. Cresce o furor nacionalista. Se a Áustria derrotasse o exército da Revolução, Luís poderia voltar ao poder. E Maria seria suspeita de traição por se corresponder com sua família na Áustria. Abandonando sua fidelidade à Francesa com o movimento de uma caneta. Enquanto isso, o rei e a rainha fingem ter aderido à Revolução. Luís e Maria Antonieta fazem um jogo duplo. Muitas vezes parecem concordar com a Revolução. Ao mesmo tempo, conspiravam contra ela. Estavam tentando sobreviver. Se quisermos ser generosos, eles eram sobreviventes. Mas se quisermos olhar do ponto de vista revolucionário, estavam mentindo. Com as grandes perdas sofridas pelo exército francês na fronteira, chega a notícia de que a Prússia, aliada da Áustria, juntara-se à invasão. As tropas inimigas são mobilizadas sob o comando do duque de Brunswick, um general prussiano. A tensão percorre as ruas de Paris. E então, os jornais publicam uma carta do duque de Brunswick. Um manifesto para a destruição de Paris, se qualquer mal sucedesse ao rei e à rainha. A confusão espalhou-se. Todos queriam salvar suas vidas. 10 de agosto de 1792, 27 mil cidadãos armados, animados por um ódio indignado, dirigem-se para o Palácio das Tulherias e caíram sobre os guardas do rei em um ataque selvagem. No final do dia, mais de 800 pessoas de ambos os lados estão mortas. O rei foge para esconder-se na Assembleia. Mas não existe mais a monarquia. Luiz é oficialmente destituído de seu título. Nascia a República Francesa. A lâmina da guilhotina foi batizada com o sangue dos guardas remanescentes de Luiz. E Robespierre, que fora um sério oponente à pena de morte, mudou de ideia. O nascimento de uma nova república só poderia começar com a morte de um rei. A nova máquina assustadora do doutor Guilhotin está no centro de Paris como um aviso. O castigo para quem desafiasse a lei e a ordem revolucionárias. Batizada há pouco com o sangue dos guardas do rei, logo terminaria com a vida do próprio rei. Em agosto de 1792, enquanto o rei e a família real estavam recolhidos na prisão do templo, Robespierre e seus jacobinos envolviam-se em uma batalha com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Mas nas ruas de Paris existe um novo movimento político. Como um símbolo de sua rejeição pelas tradições aristocráticas, os cidadãos comuns recusam-se a usar os calções pelos joelhos, ou culotes dos aristocratas. Denominam-se os sem culotes os que não usam calças pelos joelhos. Os sem culotes consideravam-se o verdadeiro povo francês. Não eram os mais pobres de todos. Geralmente eram bons artistas e donos de loja, gente desse tipo, pessoas que, pelo menos, afirmavam trabalhar com as mãos. Não usando os calções ou culotes, pois sem culotes eram um simbolismo essencial para os que não eram da aristocracia, não eram pessoas ricas, eram gente comum do povo. Os sem culotes tomam o controle do governo da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e os girondinos agitavam o país da Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. Lutavam com o comando do exército francês, que rapidamente perdia terreno para a Áustria e para a Prússia. Enquanto lutava contra os inimigos na fronteira, o governo revolucionário castigava os inimigos do interior, traidores da realeza, que poderiam entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de mil pessoas foram presas e apinhavam a prisão. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrava-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, atiçava jovens e velhos a juntar-se à guerra na fronteira. É gregário e barulhento tudo o que Robespierre não era. Logo, o nome de Danton era ouvido por toda Paris. Danton era um personagem maior do que o mundo, homem cheio de vida, cheio de animação, um tremendo bebedor, bagunceiro, que julgava pertencer às altas classes ou às classes educadas. Era um homem que, diferentemente de Robespierre, podia identificar-se com os trabalhadores de uma forma que Robespierre não conseguiria. Finalmente, a retórica agitada de Danton mobiliza as pessoas, inspirando muitos a partir para a linha de frente. Existe um momento famoso em que os exércitos austríacos e prussianos estavam invadindo e ele levantou-se na frente do povo de Paris e gritou, coragem, muita coragem, para sempre com a coragem. E ele realmente conseguia liderar o povo contra os invasores. Foi um momento extraordinário. Com tantos homens úteis partindo para a frente de batalha, deixando Paris sem defesa, as prisões estavam cheias de prisioneiros políticos. Uma nova onda de medo invadia a cidade. Conter a massa crescente de prisioneiros poderia tornar-se impossível. Marra incitou um chamado sangrento aos revolucionários para entrarem na prisão e matarem todos os prisioneiros. Os exércitos estrangeiros avançavam para Paris. Se tivessem se unido em Paris com aqueles amargos inimigos da revolução nas prisões, claro que os resultados teriam sido terríveis também para o povo. Na primeira semana de setembro, chegaram notícias desastrosas da frente de batalha. A Prússia tomara Verdun, uma cidade na estrada para Paris. O inimigo agora estava muito próximo. O medo tomando conta de Paris explodiu. Os sem culotes invadiram as prisões e atacaram ferozmente os prisioneiros. Nenhum traidor permaneceu vivo. Os sem culotes invadiram as prisões, particularmente aquelas onde eram mantidos os padres, onde estavam os nobres, os prisioneiros políticos e iniciaram seu próprio julgamento. Foram rápidos e, obviamente, tudo terminou em carnificina. Mulheres eram estupradas brutalmente, padres eram destripados, aristocratas cortados em pedaços. Há uma estimativa de que mais de 1.600 pessoas foram mortas em questão de dias. Quando a notícia do massacre de setembro espalhou-se pela Europa, os inimigos da Revolução estavam a salvo. Do outro lado do canal inglês, o London Times noticiou a Revolução. São esses os direitos do homem? É essa a liberdade da natureza humana? Os tiranos mais selvagens de quatro patas que percorrem a África inexplorada são superiores a esses animais parisienses de duas patas. A Revolução tomara uma direção inesperada. Até mesmo Robespierre compreendeu que as coisas foram longe demais, que o povo não podia dirigir uma revolução própria. Precisavam de liderança, de uma mão de ferro. E com o poder de suas palavras, o incorruptível surge como aquele que lideraria a Revolução. Robespierre, que lutara por uma monarquia constitucional, agora acreditava que não havia mais espaço para o rei. E tomou uma decisão de momento. A França julgaria seu próprio rei. Após a conclusão do veredito, a única questão era a sua única punição. Os moderados girondinos pediam que sua vida fosse poupada, deixando-os isolados na convenção. Os girondinos cristalizaram-se como uma facção na convenção sobre o debate sobre o rei, pois mesmo desejando uma república, não tinham certeza de que o rei devesse morrer. Mas os girondinos foram vencidos pelos jacobinos que queriam o sangue. Por que os jacobinos queriam matar o rei? Creio que queriam matá-lo porque, como Robespierre disse brilhantemente, temos que matar o rei para que a Revolução viva. Se o rei estiver certo, a Revolução estará errada. Em qualquer sistema que tenha existido, só existe uma penalidade para a traição, e esta é a morte. E, nesse sentido, se o rei era culpado de trair o país em tempos de guerra, então deveria morrer como traidor. O argumento é que ele deve sofrer a morte de um traidor. No dia 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. A sentença foi lida. O rei deve morrer. Naquela noite, ele reuniu-se brevemente com a família. Calmo diante de suas lágrimas, prometeu voltar na manhã seguinte para uma despedida final. Não voltou. Não suportaria a angústia de sua família e não queria enfraquecer-se no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carroça levou Luís para o cadafalso. E ele, historicamente, encaminhou-se para a lâmina. Tentou dizer algumas palavras. Espero que minha morte seja para a felicidade de meu povo. Eu vivi para a França e temo que sofrerá com a ira de Deus. Mas os guardas abafaram sua voz com os tambores. As 10 horas e 22 minutos da manhã, o homem que for a rei não mais existia. Na prisão do templo, Maria ouviu os tiros de canhão anunciando a morte de seu marido. Desmaiou de desespero. O sangue do rei foi derramado. Os revolucionários eram vitoriosos. Mas os inimigos da revolução logo clamariam uma vitória própria. Seu alvo? O homem que queria ver tantas cabeças rolarem. Jean-Paul Mahal. A execução de Luís XVI marcou a vitória dos revolucionários. Quando a jovem nação da República Francesa literalmente nascia do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, acreditando que a jovem revolução corria o perigo de ser sabotada por traidores, incitavam a revolução por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representando o povo do campo francês, queriam diminuir a violência por medo de que ela levasse a uma guerra civil. Seu maior opositor, Jean-Paul Mahal, ataca os girondinos com tiradas cada vez mais furiosas em seu jornal, dando nomes aos que acreditava estar planejando contra a revolução. Mahal, que já pediu a execução de 200 pessoas, agora queria 200 mil cabeças. Quando olhamos para o jornalismo de Mahal, vemos que ele tem um princípio básico, que é ser mais extremista do que qualquer outro, e pedindo a morte de pessoas. Em seu jornal, sempre dizia, se ao menos decepasse algumas cabeças, nada aconteceria. E quando as coisas não iam bem, se cortasse mais cabeças, então ficariam bem. Subitamente, o povo de Paris começou a massacrar o povo, e Mahal é o primeiro a levar o crédito por isso. Mas o movimento radical não foi aceito em toda parte. O povo de fora de Paris estava furioso com a tremenda brutalidade dos jacobinos, e pediram o fim do derramamento de sangue. E a mensagem chega à encantadora Charlotte Cordain, uma jovem inteligente e determinada do interior. Charlotte Cordain era uma pessoa comum da cidade de Caen. Ficou perturbada com a matança que acontecia e considerou, talvez com razão, que Mahal era um dos principais responsáveis por aquilo. Ele fora um instrumento do lado radical da revolução. Era conhecido por pedir cabeças. No dia 13 de julho de 1793, Charlotte Cordain chegou a Paris. Sabia que o amigo do povo mantinha uma política de portas abertas em sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora em seus banhos medicinais. Cordain usou o pretexto de que tinha uma lista de traidores, pessoas que queriam terminar com a revolução. Mahal pediu a lista, prometendo a Cordain que os traidores iriam para a guilhotina no dia seguinte. Ela entregou a lista para ele e puxou um estilete, esfaqueando-o no peito. O chamado amigo do povo morreu rapidamente. A voz irada de seu jornal calou-se. Durante o caos da revolução, a culpa era sua, mas isso é o que seus inimigos e os que o temiam diziam. E por esse motivo, entre outros, Charlotte Cordain o assassina em 1793.